Come um pouco de feno na parte da tarde, porque o feno ajuda a não dar tanta barriga, né? E um pouco de silagem só para adaptação, né? Porque depois chegar no rodês vai ter que comer a silagem. Assim, cara tropeiro tem um perfil de boi, né? E do perfil que eu gosto de boi, ele é um dos bois que eu mais gosto da boiada. O taça e ele, né? Os bois que eu acho que enquadram mais no perfil da boiada é os dois. Eu tinha vontade de comprar um boizinho desse desde quando eu era moleque. Aí comprei para fazer farra aí. Atração para o molecado. E aí pulador, né? Pulador. Eu já vi os vídeos dele, Lili. Pulador. Por volta das 7h30 da manhã, hoje estou aqui com o Serginho de Mogi. E a gente vai mostrar para vocês como que funciona o trato, a alimentação dos touros da companhia André de Mogi. Pulou cedo, hein? Não é o jeito, né? Tem que dar comida para os bichinhos. Ah, ele está esperando, está com fome já. Trata sempre nesse horário. Todo dia nesse horário. Já estão acostumados, já deve estar lá no coxo esperando. Ah, estou esperando. Vamos estar lá já. Chegar lá com o João Paulo já deve estar brabo com nós, né? Esperar. Nesse barracão aqui é que fica estocado a silagem. O silo fica aí. Olha, é um cowboy duro aqui dentro, hein, gente? É? Bom dia. Bom dia. Esse bigodão aí está estiloso, hein? Ah, um pouquinho, né? Bom dia. Firme? Certo? Demora muito? Não. Não? Chegar no horário. É? Certo? Tudo certo. O que o João tinha combinado 5 horas da manhã, mas não dá conta de acordar no horário dele, né? Ah, se ele vai acordar nesse horário, nunca. Bora lá, tratar os bichinhos. Ô, João, aqui a silagem, ela está embalada. Além do volumoso, o que mais vocês colocam na dieta dos touros? Bom, a gente trabalha com a ração da The Hills, formulada para nós já tem algum tempo. Uma ração de qualidade, que não gera tantas calorias assim para eles, porque eles ganham muito peso. Até agora estou separando um pouquinho de silagem, os touros que ficam no regime, comer menos que os outros. Tem alguns touros que vocês têm um tratamento um pouco diferente, porque eles têm mais facilidade no ganho de peso. Sim, eles ganham muito mais peso, então eles ficam separados e a gente dá um pouco menos de volumoso. A ração é mesmo, mas o volumoso é menos. Sardinha, a gente sabe que no período pós-pandemia, os rodeios, os eventos pararam, mas o custo de silagem, custo de medicamento, tudo no Brasil subiu. Vocês, de alguma forma, fizeram alguma coisa, diminuíram alguma coisa do trato por conta desse custo ou não? Mesmo nesse período que vocês estão parados, vocês continuaram tratando os touros da mesma forma? Ah, da mesma forma, não tem o que fazer, eles não tem culpa do que aconteceu, da pandemia, eles têm que continuar comendo do mesmo jeito, a mesma ração, a mesma silagem, não mudou nada. Assim, o investimento alto, mas não tem o que fazer, esperar voltar agora, mas não mudou nada não. Nesse período de dois anos aí, o custo do final do mês foi lá para cima? Foi, e aumentou, agora, um tempo para cá, devido a falta de insumo. né, das coisas, aumentou mais o valor do custo mensal, aumentou, subiu bastante. É como você falou, o trato subiu muito. Eles têm que continuar, né? É, não tem o que fazer. Tem que fazer. Eles nunca ficaram, desde que começou a pandemia, não ficaram um dia esquecendo, sem comer, porque eles têm que comer, né? Não tem... E nesse período, principalmente, né? Tempo de seca, pastagem praticamente zero, aí que eles necessitam mesmo. É, a gente já está aqui, acho que, praticamente, quase seis meses sem chuva. Esse ano, acho que foi uma das piores secas que nós vimos aqui. Você pode ver que eles ainda estão tão bonitos, tão... Porque não pode deixar, não tem o que fazer. Tem que tratar todo dia, da mesma forma, não tem o que fazer, não. Ô, Jéssio, essa daqui é a sala onde fica a ração dos touros. Isso. Local totalmente coberto aqui, ela não pode ter nenhum tipo de umidade, né? Não, aqui ela fica armazenada, estocada, a gente trabalha sempre com um volume grande para não ter falta, em potesia alguma, de ração dos animais. E quando eles entram, começam a trabalhar, a gente entra com ração energética, que é para dar mais energia ainda para eles nos eventos. Essa daqui, independente de estar no tempo de rodeios ou não, essa daqui faz parte direta da alimentação deles. É, faz parte direta da dieta deles, né? Tendo rodeio ou não, aí quando começam os eventos, aí a gente entra com ração energética. Aí, nesse caso, que é uma quantidade pequena também, né? É, muito pequena, só para suprir esse valor energético deles. Porque no momento que eles estão trabalhando, são iguais atletas, né? Eles necessitam de uma... Eles necessitam de mais energia. O saco desse aqui pesa quantos quilos, mais ou menos? 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos. Quantos desse por dia? Vai dois sacos por dia. Dois sacos por dia. Eles comem 4 quilos por animal. É... Pesado. É, para não passar a quantidade de cada um necessita, né? Mesmo com o volumoso sendo menor para alguns animais, A quantidade de ração é a mesma. É a mesma. A única coisa que vai mudar é o volumoso. Dá tchau. Cara bobo. É, tá? Não. Vamos lá. Oi. Estamos em um dos piquetes aqui, tem dois animais especiais. Um que fez história dentro da companhia Dread Mogi. Aquele touro que também está aposentado. Qual que é o nome dele, Serginho? Chequemate. Chequemate. É um touro que também, vocês têm um carinho especial. E esse vai morrer aqui na propriedade. Quantos anos mais ou menos tem de rodeio? Ah, ele tem uns 15 anos de idade. De idade. Ele pulou bastante tempo no rodeio, só que no final da carreira ele tem uma fratura. Na mão direita. E ali. Mas ele fica aí, come, bebe, normal, tudo fica aí descansando. Levando a vida de aposentado dele. E aqui no fundo, a maior promessa da companhia Dread Mogi. Então, Bipolar Júnior. Máquina. Que galera, é um touro anão que dá trabalho para o molecado. Os meninos de vez em quando vem fazer o desafio dele. Ele está em vício no desafio. Está em vício. Onde você comprou? Comprou mesmo ele já anão ou depois do passar do tempo que você descobriu? Não, comprou anão já. Ele comprou anão. Ele comprou para a molecada mesmo. Era já? Ele era de São Pedro. Ele comprou bem foro do Bianchini, que é um amigo nosso. Eu tinha vontade de comprar um boizinho desse dele quando eu era moleque. Aí comprei para fazer farra aí. Atração para o molecado. E aí pulou, né? Pulou. Eu já vi os vídeos dele ali. Pulou. Aí, ó. Mais um touro que pode agigantar a genética do Brasil. Quer tour anão de performance? Só vi aqui no Serginho coletar a sêmica. A fuma de vinho que é bom. Serginho, a divisão é feita mais ou menos no olho, mas eu estou vendo aqui a proporção é de mais ou menos um saco dividido a cada três coxos. Isso. Um saco para três touros. O saco pesa em torno de 30, 35 quilos. Dá uma média de 10 a 12 quilos de silage para o boi. E aí mais quatro quilos de ração. Isso. É. 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 que no fundo tem um touro que você aposta bastante e hoje é uma das principais estrelas da companhia. É. É. no circuito de primavera, eu lembro quando ele estreou, ele derrubou o boi. É um touro que tem muita pressão e agilidade. É um touro que projeta grandes notas, mas é um touro que os competidores gostam de montar. Quando você fala desse tipo de perfil, é touro de show que vocês gostam. É. É um boi de show. É um boi que também não é tão fácil de parar, mas quando para é sempre nota acima de 90. É um boi muito, um boi que eu gosto muito de ver pular. Aqui em cima a gente tem outro touro, fogo cruzado. Isso. Estreou bem também no campeonato, né? Estreou. É um boi novo ainda. Acho que o único rolê-vento que ele participou foi lá, até agora. Derrotar o João Ricardo não é para qualquer touro. É. Por ser um touro novo, né? Outra aposta. Outra aposta. Como a gente vinha falando, a gente olha aqui a pastagem em si. Seis meses sem chuva, praticamente passo nenhum para os touros comerem, mas a gente olha pelo brilhando, saúde exalando. Isso aí só é possível graças ao trato que vocês dão, né? Investimento em ração, de melhor qualidade. Só por isso eles estão assim, né? É, André. Se não há seca dessas, se não tratar direitinho, não tem condição, né, cara? Está muito seco. Esse André de Mogi não é só reconhecido no território nacional por ter grandes touros de pulos, mas também pelo zelo com os animais. Isso foi algo que você herdou do seu pai? Com certeza, Rodrigo. É. Meu pai sempre gostou, assim, dos bois estar bem cuidados, né? Boiada chegava no rodeio e era... Todo mundo falava, né? Da saúde dos bois, do zelo. É... Se a gente não fizer isso, né, cara? É o que a gente ama. O que a gente faz, a gente vive para eles, para falar a verdade. Vive só para eles. Não deixa de fazer tudo por causa deles. Se não puder cuidar bem do bicho, é melhor não ter, né? Eu acredito que a gente tem que fazer de tudo por eles, né? Talvez é um conselho para muita gente, né? O cara que não tem condições, às vezes, de manter um animal desse com uma borração, com remédios, com tudo do bom e do melhor, é melhor mudar de profissão, né? Ah... Ser tropeiro exige dinheiro e amor. E amor. Principalmente o amor. Força por dois. Mano de Bello Azache! São um bolo. Cinco de comprimento. Dinheiro do difINA Uia, Onde Morro suggest Ele sabe fazer? É melhor até a hora. É melhor para o nei, Ó, tô aqui com a Maria, que é filha do João Paulo Salles, e ela que vai falar o nome de cada ator aqui pra gente. Qual que é esse de chifre aqui, ó? Tormento. E o do fundo? Absoluto. O branquinho de chifre lá? Só o cruzado. O pretão de chifre? De nove. O amarelo de chifre? Não lembro o nome dele. Você não lembra? Não? E aquele lá em cima, lá, subindo? Peço. O expresso. Você fica brava quando vende os toros? Não. Você não fica brava? Você gosta que vende? Mais ou menos. É? Fala a verdade, Maria. Pode falar a verdade. Pode, você não gosta que vende. Você não gosta que vende? Você fica triste quando vende os boi? Sim. Quando o papai vai pro rodeio, quem que vem tratar dos toros? Alguns dias eu e minha irmã, a gente vem. Vem vocês duas. Aí vocês fazem direitinho? Aí você gosta mesmo. Você vem aqui porque você gosta de tratar dos toros. Aham. Hein? Você chora quando algum vai embora ou não? Sim. É? É. Vamos aqui no fundo aqui pra ver qual mais tem aqui. Esse daí é o desejo. Qual que é o toro que você mais gosta aqui na companhia? Eu acho que o taça. O taça? Vamos lá mostrar o taça pro pessoal? Vamos lá dar comida pra ele? Sim. É, você gosta do melhor, né? É. A gente chegou num piquete aqui que vocês chamam de... O pasto dos gordinhos, por quê? Rodrigo, esses três boi aqui, não é só na minha boiada, toda boiada tem os boi que tem mais facilidade para ganhar peso, né? E o touro de rodeio, muita gente pensa que o boi tem que estar gordo e tal, mas você já viu algum atleta gordo? Eu acho que eles têm que estar na saúde e preparados, e como esses três touros aqui são os touros que ganham peso mais fácil, a gente sempre controla eles na comida, porque se deixar de meia vontade, eles passam do peso. A hora que chega na arena, você tem um resultado, vai ficar muito contente, né? Todo o brilho deles na arena, o processo começa aqui, o manejo é essencial, né? Tudo em casa, né? Até abrir a porteira, você manda nele, você faz o que você pode, depois dá para fora e você vai ver o resultado que você fez. Ô, Serginho, já é perceptível essa mudança aqui quando a gente olha o coxo, né? Fala um pouquinho aí para a galera. Rodrigo, então, esses três touros aqui, a quantidade de ração que eles comem é a mesma, mas a parte de volumoso é bem menor. Eles comem bem menos volumoso. Come um pouco de feno na parte da tarde, que o feno ajuda a não dar tanta barriga, né? E um pouco de silagem, só para adaptação, né? Porque depois chegar no rodeio, eles vão ter que comer a silagem. O certo é eles nem comerem a silagem, né? Comer mais um feno e a ração. No caso, vocês ainda dão essa quantidade de silagem, que é para quando ele chegar no rodeio, porque lá o alimento dele é esse e ele não estranha. É, não fazer mal para o rumo, não dar uma mudança drástica lá na chegada no rodeio. É uma coisa assim, não está acostumado a comer uma coisa, como um pratão de feijoada, não vai fazer bem, né? Então, eles também têm que estar adaptados para que chegar no rodeio não dê problema. Ó. 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 Serginho essa é a rotina na alimentação dos seus toros é todo dia domingo a domingo primeira coisa que a gente faz cedo é o trato deles todo dia tá aí galera vocês puderam acompanhar como funciona a parte de alimentação dos atletas de pulo da companhia André de Mogi mas nos próximos vídeos vocês vão poder ver também um pouquinho da rotina do Serginho do João Paulo dentro da propriedade da companhia André de Mogi os outros procedimentos realizados com essas estrelas do Rodeio Brasileiro fique ligado no YouTube do Circuito Rancho Primavera